Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Weasley Dessa vez vou mostrar pra vocês que o cantor Kevin John vai ser processado por homem que o mesmo mandou prender no carnaval de Itacaré no sul da Bahia Parece até brincadeira, mas não é Vou explicar tudo pra vocês que vem acontecendo nesse vídeo e tudo que aconteceu pra vocês que não sabem o que é que tá rolando nesse caso todo Mas nesse meio de conteúdo eu gostaria de pedir pra você que tá chegando aqui agora Primeiramente seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Pois é rapaziada, pra vocês que não estão entendendo o que é que está acontecendo Recentemente o cantor Kevin John se apresentou no carnaval de Itacaré no sul da Bahia Porém não sei o que foi que aconteceu entre ele e um fulião O cantor acabou que parou sua apresentação pra falar ali algumas coisas E aí nesse fala e fala e fala Kevin John acabou falando que o fulião tinha lhe ameaçado de morte Onde ele assinou a polícia militar para lhe prendê-lo Veja um trechinho deste vídeo Ô Lourinho, pega a visão meu parceiro, qual foi? Vai ficar nessa aí? É pô, é pra curtir beijar na boca Irmão, você tá com a mulher aí, pô Vai ficar com sua mulher aí de boa Você tá me ameaçando, né mano? Polícia militar, o cara de vermelho aqui tá me ameaçando de morte aqui, ó Não, não se sabe não Fica aí Fica aí que você vai se perder agora Fica aí É ele aí mesmo É ele, isso Tá me ameaçando aí É ele aí Pois é rapaziada, foi isso que aconteceu na cidade de Itacaré, no sul da Bahia Com o cantor Kevin John Caso você queira ver a reportagem completa desse caso Eu vou deixar o link na descrição Mas não para por aí Recentemente, esse mesmo homem que foi preso nesse show Acabou dando entrevista, dando o seu lado da história Onde segundo mesmo vai processar o cantor Kevin John Acusado pelo cantor Kevin John de ameaça de morte O jovem Carlos Vitor, de 19 anos de idade, morador do bairro Santo Antônio, Itacaré Concedeu entrevista ao jornalista Albert Queiroz Para o programa Brasil Gente, da Band Bahia e Segipe Na entrevista, Vitor disse que tudo não passou de uma falsa acusação do cantor Para ganhar fama E alega que o cantor atrasou mais de 40 minutos para o show no Carnaval de Itacaré Foi vaiado e buscou uma situação para desviar a atenção Perguntado sobre o que chamou a atenção do cantor que fez tudo isso acontecer O jovem disse que se desentendeu com a namorada Mas que não foi nada demais para o cantor parar o show Fazer todo aquele escândalo e ainda acionar a polícia militar para prendê-lo Sobre a acusação de uma ameaça que não existiu, segundo Vitor O folião disse que no início não entendeu nada E que chegou a pensar que o cantor se dirigia a outra pessoa na folia E que a zoia era para outra pessoa Mas quando se deu por conta, já estava no meio dos foliões em uma roda Com o cantor xingando-o, mandando que os policiais o pegasse Que no momento da revolta com todo o constrangimento acabou dando o dedo para o cantor Mas nega ter ameaçado mesmo de morte Ao contrário do que está sendo veiculado na imprensa e páginas de fofoca de todo o Brasil Vitor disse que ainda é que o cantor se aproveitou da situação para criar polêmica e ganhar mais fama Vitor foi levado pela polícia militar para a delegacia de polícia civil de Itacaré Onde ficou detido até o amanhecer Porém, o cantor Kevin Jones não registrou a denúncia de ameaça contra o folião Que promete processar o cantor pelas falsas acusações por ter feito ele apanhar e ser preso sem cometer nenhum crime Pois é, rapaziada, muito complicada essa situação aí, velho E como vocês acompanharam na reportagem, segundo o mesmo, ele vai processar Kevin Jones Ele acabou ainda alegando que Kevin Jones chegou atrasado no show na cidade de Itacaré, no sul da Bahia E por isso ali meio que fez essa coisa aí com ele Mas o que vocês acham disso mesmo, hein, rapaziada? Muito complicado, né? Mas deixe aqui embaixo nos comentários a sua opinião sobre isso Bom, gente, esse é o vídeo de hoje Muito obrigado, senhora, e até aqui Espero vocês no próximo abraço e até qualquer momento Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau E aí 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 A CIDADE NO BRASIL